O Parlamento Europeu está preocupado com a propagação de notícias falsas. Onde estão as protestas? Eu não vejo nenhum protesto. Não, não, não! É chamado fake news. As chamadas notícias falsas são hoje um problema cada vez maior. Temos um papel particular, temos obrigações especiais. Os valores do serviço público, os valores da inclusão, do equilíbrio, do contraditório, da independência. É um problema de emergência democrática. Numa altura de enormes desafios para a democracia, o jornalismo está sob fogo cruzado. Vão ter de resistir para poder vencer. A internet e as redes sociais são já a principal fonte de informação. Situação de emergência. Mas também de desinformação. Agrava-se. Fake news, manipulação e propaganda política. Agrava-se na imprensa, agrava-se na rádio, agrava-se na televisão. Muitos jornais e revistas não resistiram à crise e às mudanças tecnológicas que condenaram o modelo de negócio dos média. No próximo Fronteiras 21, queremos debater o jornalismo de que a democracia precisa. Com os jornalistas David Diniz e António Borga. A socióloga e especialista em média, Susana Salgado. E Sérgio Dávila, diretor da Folha de São Paulo. Quarta-feira, às 22h, na RTP3. Um programa RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Junte-se a esta parceria. Juntos fazemos melhor. Juntos ocupacos já tem em bleiben. Eu já estou chegando aqui. E parceria é para o lugar. Tchau, tchau.